Se você já assistiu Korra, talvez tenha ficado com algumas dúvidas a respeito de seu final, ou tenha perdido alguns pequenos detalhes, que podem mudar totalmente a forma com que você enxerga a obra. Pois o filme é cheio de camadas, possuindo muitos easter eggs e referências incríveis. Então este é o final explicado de Korra, mais 23 detalhes. Se gosta desse tipo de vídeo, além de deixar seu like, confira em seguida nossa playlist com finais explicados. Nela você encontra um vídeo completo sobre nós, uma obra do mesmo diretor. Os detalhes e explicações estão na ordem que aparecem no filme, então confira até o final para descobrir o sentido que há por trás de todas as cenas. E se ainda não conhecia o canal, se inscreva para não perder as novidades. E vamos para o vídeo. O título de abertura referencia sutilmente ao Iluminado, clássico de terror ao qual o diretor Jordan Peele é grande fã. Logo vemos Chris se preparando para visitar a família de sua namorada pela primeira vez. Enquanto arruma suas coisas antes da viagem, questiona se os pais dela sabem sobre sua cor, pois não quer ser expulso do jardim por uma espingarda. Pronunciando o que veríamos no final do filme, quando a própria Rose tenta acertá-lo com uma espingarda no jardim. No meio da viagem, eles atropelam um cervo. Enquanto Chris entra na mata para verificar como está o animal, Rose parece não dar a mínima, sendo o primeiro indício de sua falta de empatia. Prestando atenção, o rapaz fica nitidamente abalado e pensativo após ver o animal agonizando. Isso porque trouxe à tona a memória reprimida de sua mãe, que foi atropelada e agonizava enquanto ele assistia TV em choque. Apenas por curiosidade, o som emitido pelo animal foi produzido pelo próprio diretor. No momento em que o policial chega ao local, Rose toma a frente enquanto Chris fica parado meio aéreo. O oficial insiste em pegar a identidade dele, sendo repreendido pela garota, que insinua se tratar de preconceito racial, visto que Chris nem ao menos estava dirigindo, quando na verdade, Rose não quer que o policial lembre o nome dele. para não deixar rastros, visto que sua família pretende leiloar seu corpo e alterar seu nome. O rapaz aparentemente vivenciou algumas situações de preconceito, vindo daí seu maior medo de visitar seus sogros. Entretanto, para sua surpresa, foi recebido de braços abertos. Na fachada da casa está um símbolo de ômega, última letra do alfabeto grego, e que também é utilizado como metáfora para simbolizar o fim de algo. O que pode significar muita coisa neste filme, como o fim do ciclo da vida, que essa família tenta burlar através de sua operação. Ou até o fim da vida de Chris, que teoricamente está próximo. Dan o acompanha num tour pela casa, apresentando uma foto do avô de Rose, atleta famoso que perdeu uma vaga nas Olimpíadas para Jesse Owens. Owens ganhou a medalha de ouro em Berlim, na frente do próprio Adolf Hitler, em 1936. Foi após perder para Owens que seu avô ficou obcecado por pessoas negras e suas qualidades genéticas, dando início às experiências macabras, onde consiste basicamente em hipnotizar a vítima, e através de cirurgia inserir parte do cérebro de outra pessoa em sua cabeça. Tornando a vítima um mero passageiro de seu próprio corpo, enquanto o outro o controla. Isso foi feito com os avós de Rose, se tornando Georgina e Walter. Por este motivo vemos o cara correndo a noite, já que nunca superou a derrota para Jesse Owens, e continua treinando, aproveitando agora seu corpo geneticamente favorecido. Um detalhe interessante é que todos os transplantados cobrem sua cabeça. Walter usa um boné, Georgina uma peruca, e Logan um chapéu. Sutil, mas o acessório é utilizado para cobrir a cicatriz da cirurgia. Inclusive é uma cena em que Chris vê Georgina cobrindo a cicatriz com a peruca. Voltando ao tour, vemos um globo atrás de Rose, com a África em evidência, mais um indício da fixação dessa família pelos afrodescendentes. Ao conhecer a cozinha, Dan fala. Minha mãe adorava a cozinha, então mantivemos um pedaço dela aqui. Entendendo como funciona a operação, literalmente estamos olhando para um pedaço de sua mãe na cozinha. Um pouco depois, enquanto a família conversa no jardim, pude notar que Missy, a mãe de Rose, estuda o quanto Chris é suscetível à hipnose. Repare que ao tocar num assunto delicado, a morte de sua mãe, percebe o nervosismo do rapaz através do tique com suas mãos, por isso utiliza esse assunto para hipnotizá-lo posteriormente. Missy então atrai a atenção dele batendo a colher no copo, exatamente o gatilho que usaria a frente para deixá-lo em estado de hipnose. Já a preocupação pelo vício do cigarro, não se deve apenas pelo interesse de hipnotizá-lo, mas também porque busca um corpo saudáveis para leiloar. Nessa mesma conversa há um pequeno detalhe interessante. Repare que Georgina serve o copo de Missy primeiro, mesmo o de Chris estando vazio. Pode significar muita coisa, como uma alfinetada ao privilégio entre as raças, mas provavelmente é apenas um indício de que Georgina é da família. Parte do cérebro da vítima, que é responsável por ligações complexas, é mantida, restando fragmentos dela lá dentro, por isso em alguns momentos vemos suas vontades aflorarem, como quando Georgina derrama o suco, chora após Chris dizer que fica nervoso rodeado de gente branca. E assim que Andrew recupera sua consciência, por causa do flash do celular, alertando para cair fora. Naquela mesma noite durante o jantar, o irmão de Rose fala que praticou o jiu-jitsu, e que é um jogo de estratégia, onde você precisa pensar alguns movimentos à frente do oponente. É uma questão de estar três, quatro movimentos à frente. Com isso em mente é que Chris o derrota no final, após tentar abrir a porta várias vezes sem sucesso, tendo que pensar um movimento à frente, enfiando o espeto em sua perna. Após o jantar, sem conseguir dormir, sai para fumar, presenciando Walter correr, e Georgina contemplar sua nova aparência, ou certificando que a cicatriz não está visível. Ao voltar, Missy o chama para conversar, hipnotizando o rapaz, que acorda no outro dia sem saber diferenciar se foi sonho ou realidade. Os convidados chegam para a festa anual, que na verdade trata-se do leilão de Chris. O diretor revelou que a cor dos carros foi escolhida propositalmente, simbolizando o desejo dos brancos em controlar veículos negros, no caso, seus corpos. E a maneira em que os visitantes cumprimentam Walter, demonstra sua proximidade, e que ele não é apenas um empregado, e sim alguém muito mais íntimo. De forma alguma estou dizendo que não podem ter carinho para os funcionários, e sim que no filme isso é utilizado como um indício. Até porque os convidados são amigos da família, e não possuem contato diário para ter tal intimidade. É interessante o quanto muitas cenas, pela primeira vez, soam com grande estranheza e até preconceituosas, mas da segunda em diante se tornam bastante claras. Como os convidados assediando Chris, parecendo estar falando com um extraterrestre. Esse senhorzinho por exemplo, diz ter sido jogador de golfe, e pede para ficar em posição de jogo. É claro, descobrimos depois que ele tem interesse em seu corpo. Também cita conhecer Tiger Woods, que é considerado o melhor golfista que já existiu, reforçando a cobiça pelos traços genéticos de sua descendência. Segundo o diretor, isso também serve como uma crítica social, às pessoas que tentam demonstrar que não são preconceituosas, dizendo coisas fora do contexto, como eu votaria em Obama pela terceira vez se pudesse, ou eu sou fã de tal pessoa que é negra, logo então não tenho preconceito. Outra coisa interessante é a roupa do casal, que parece ser uma alusão à bandeira americana. Conhecendo o direcionamento político do diretor, isso passa a fazer mais sentido, visto que o partido de Obama, o democrata, utiliza a cor azul, aqui colocada no cara bom, enquanto o republicano, vermelho. No meio da festa o rapaz sobe e encontra seu celular desplugado, reclamando para Rose achando que foi Georgina. Não sei se é intencional, mas atrás está escrito Chris is dead, é um bom prenúncio. Georgina aparece para se explicar, é notável o vocabulário dela ser bem antiquado, linguarudo, não condizente com sua idade, o mesmo que acontece com Walter, com isso a desconfiança dele só cresce, ao perceber que todos de sua cor agem de forma muito esquisita, como o cumprimento de Logan. O casal sai para conversar, e ele insiste que precisa dar o fora dali, enquanto isso os pais da garota prosseguem com um leilão, que é uma alusão aos leilões de escravos. O lance final é dado pelo cara cego, dono de uma galeria de arte que deseja enxergar novamente, e obter o talento de Chris como fotógrafo. Ao retornar a casa envia a foto de Logan para seu amigo Rod, que reconhece o cara, e após algumas pesquisas descobre que está desaparecido. Enquanto arruma as malas acaba encontrando uma caixa contendo fotos de Rose e outros parceiros, inclusive Walter e Georgina, e tenta sair o mais rápido dali, quando Missy usa seu truque para deixá-lo em transe, amarrando o rapaz em uma poltrona. A simetria dessa cena, com ele alinhado exatamente no centro da tela, é uma referência à assinatura visual de Kubrick, também usada em O Iluminado. Quase que imediatamente vemos Rod tentar ligar para Chris. Ao fundo ouvimos a chamada do voo 237, o número do quarto maligno de O Iluminado. Referência confirmada pelo próprio diretor. Recuperando sua consciência, assiste na TV uma breve explicação sobre o procedimento. Achei muito legal a maneira em que essa cena faz um paralelo com a morte da mãe de Chris. Onde o garoto estava sentado na cama assistindo TV, apenas arranhando a madeira. Enquanto aqui, está sentado na mesma maneira, arranhando a poltrona. Até a forma em que é retratado como passageiro na hipnose, lembra como se acompanhasse sua vida através de uma tela, como a da televisão que assistia imóvel enquanto sua mãe agonizava. Chris consegue fugir utilizando o algodão da cadeira como tampão de ouvido, ficando imune ao gatilho hipnótico de Missy. O algodão é um paralelo irônico, diz o diretor, já que os americanos traziam escravos africanos para trabalhar no cultivo e colheita de algodão. Então a mesma colheita de algodão que prendeu seu povo por muitos anos, agora o ajuda a se libertar. Escapando da poltrona apaga Jeremy. O próximo é Dan, que é empalado por um cervo, animal que disse odiar no começo do filme. Parece que era o dia da caça, e não do caçador. Da mesma forma, Chris era a caça de Dan, e também virou o caçador. Depois mata Missy e Jeremy. Então pega o carro da família para dar o fora, atropelando Georgina sem querer, trazendo novamente a memória de sua mãe atropelada. Com peso na consciência, a coloca no carro, visto que também é vítima daquela situação. Uma péssima ideia, pois acorda e faz o veículo bater em uma arma, dando tempo para Walter aparecer e atacá-lo, levando a maior surra. Ainda consegue utilizar o flash, Walter desperta da hipnose, atira em Rose e em si mesmo, pois não suportaria voltar a ser escravo. Rose acorda se atracando no chão com Chris, quando aparece um carro de polícia. Jordan Peele é incrível, guiando nosso pensamento exatamente pelo caminho que deseja. Já que ao ver a polícia, imediatamente pensamos que ele se deu mal, pois não irão dar ouvidos a sua versão. Veja que mesmo estando em perigo, é ele quem levanta as mãos, afinal sabe como funciona com a polícia. Do veículo sai seu amigo Rod, e Chris está salvo. Na conversa do carro, Rod diz que ele não deveria ter entrado naquela casa. Eu te falei pra nem entrar naquela casa. O título Get Out, foi inspirado em um stand-up de Eddie Murphy, ao qual menciona que filmes de terror só funcionam com gente branca. Por que as pessoas brancas não apenas levam a casa quando há uma filha em casa? Enquanto se fosse com eles, seria um filme realmente muito curto. Não sabemos exatamente o que aconteceu com Chris após o término do filme, nem como ele conseguiu explicar toda aquela situação inexplicável. Entretanto, o que vale aqui é a jornada e toda a reflexão. Se após assistir corra, ou a este vídeo, e pensar que nossa, mas dizer que são melhores nisso ou piores naquilo parece preconceito. Ok, mas em nenhum momento o diretor afirmou que isso está certo. O que ele faz é realçar fatos, e criticá-los através de alguns absurdos. Mostrando, por exemplo, que o avô de Rose fica obcecado após ser derrotado por Jesse Owens, que desbancou os atletas arianos na Alemanha nazista. Isso quer dizer que o avô estava tão obcecado por uma raça perfeita quanto o próprio Hitler. E que a ideia de raça superior, seja ela qual for, pode ser transmitida pela família. Como no caso da família de Rose, onde seu avô disseminou isso até a geração dela. Se encarregando em propagar essa ideia para seu ciclo de amizade. O que o diretor faz é trocar o ponto de vista. Mostrando que dizer que uma raça superior está errado, seja ela qual for. Jordan Peele revelou que a ideia de visitar a casa da família branca, e o quanto isso pode ser aterrorizante, veio de uma experiência pessoal. No começo do canal eu publiquei um vídeo sobre nós. Se tiver interesse, o link está nos cards. Deixe o like para ajudar a melhorar cada vez mais o conteúdo. Nos cards ficará também uma playlist com alguns outros vídeos como este. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.